Boa noite. Gente, olha que gracinha que eu ganhei essa vasilhinha aqui de vida. O que acontece? Eu tô cheia de bambu da sorte lá embaixo da escada, que ela não tem como crescer. Então, eu tive que tirar essas mudinhas de lá e colocar aqui na água. Então, eu aproveitei, tinha essa vasilhinha, coloquei aqui pra não jogar fora. Olha como é que foi lindinho, gente. Olha que graça. Esse bambuzinho da sorte. Esse aqui é da mesma muda, da mesmo pé, daquele que eu tenho na sala, que é muito alto, que é a coisa mais linda, são esses daqui. Agora, pra ele crescer mais rápido e pra você ficar ativo, aquele meu da sala, ele é bom estar no chão, na sombra, na terra. Se você botar ele na terra no chão, ele cresce muito rápido. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, mostrando como é que os que estão embaixo da escada, no outro cantinho que tem uma abertura, como é que ele já vai grande. Gente, o bambu da sorte também é muito lindo, né? Eu amo demais o bambu da sorte. Olha que lindo que eu coloco. É como é que você pode colocar na pia, na área, qualquer lugar que você quiser colocar pra decorar elezinho com planta, você pode colocar. Eu já vi também umzinho artificial. Não sei se vocês já viram, tipo o bambu da sorte, mas só que é de plástico artificial. Também é muito bonito. Mas o natural é muito mais bonito, né? O natural é lindo. Eu amei, tá vendo? Se vocês gostaram, vão lá e dão like, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.